Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cotioli. Hoje nós estamos com o professor Dr. Luciano Marques de Jesus e vamos conversar a respeito de Vitor Frankel e o sentido da vida. O professor Luciano realizou graduação em Estudos Sociais, Teologia, Filosofia e Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em avaliação psicológica, mestre em filosofia e doutor em filosofia. Também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Hoje ele é professor titular do curso de Filosofia e leciona Filosofia e Ética em diversos cursos da universidade. Passa a palavra para o doutor Conrado para dar as boas-vindas para o nosso convidado. Bom, então, primeiramente, boa noite, professor Luciano, professor Leandro Cotioli. Para mim é uma enorme satisfação, uma alegria tremenda, porque eu estava dizendo antes, se tem alguém que é culpado por eu estar até hoje na filosofia é o professor Luciano. Foi meu professor na graduação da filosofia, embora eu não tenha completado o curso, já acabei passando direto o mestrado, mas foi inesquecível e marcante ter sido aluno dele. Que eu ainda me considero aluno dele sempre. Então, é um enorme prazer e uma satisfação muito grande tê-lo aqui, professor Luciano. E o nosso tema, não sei, o tema que foi mais ou menos pensado, seria o Vitor Frankel. Então, a pergunta que eu encaminho é o seguinte. Quem foi o Vitor Frankel? Qual a importância da obra do Vitor Frankel, tanto na questão da psicanálise ou da psicoterapia, na filosofia e também na questão do suicídio, que é uma questão muito importante, a questão histórica de vida dele, as experiências dele, o que deu essa base existencial, digamos assim, dessa filosofia existencial, e também o que é loboterapia. Então, fica livre a nossa conversa, mas os pontos para começar seriam esses. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro Cordioli. Obrigado, doutor José Conrado Kurtz, por suas palavras tão generosas comigo, que me emocionaram muito. Vitor Frankel. Um dia, um amigo meu me apresenta para a sua noiva, psicanalista formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e disse, esse é meu amigo Luciano, professor de filosofia, estuda Vitor Frankel. E ela, ah, Vitor Frankel, aquele da religião? E eu disse, é, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem. E a moça não gostou da minha resposta, e eu queria que ela não tivesse gostado mesmo, ela achou que a minha resposta era uma resposta leviana. E eu disse, é exatamente isso que eu gostaria de te mostrar, dizer que Frankel é aquele da religião, é de uma leviandade grotesca. Como eu sou professor de filosofia, eu gostaria de começar apresentando o Frankel com uma pergunta filosófica brasileira. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? É a indagação filosófica que nós nos acostumamos a ouvir na voz de Paula Toller, do que de Abele. Qual o sentido da vida? Uma pessoa que nunca tenha assistido a uma palestra de psicologia, que nunca tenha lido um livro de ensino médio, tem um nome ligado à psicologia que todo mundo ouviu falar. Sigmund Freud. Todo mundo ouviu falar de Freud. A geração mais nova, eu acho que bebeu isso no leite materno. Os mais antigos, como eu, assistiam um programa de humor do Jô Soares, e lá pelas tantas tinha um quadro com o bordão Isso Freud explica, ou isso nem Freud explica, conforme o caso. Nós poderíamos dizer, grosso modo, simplificando as coisas, que a chave interpretativa do ser humano, segundo Freud, é a vontade de prazer, ou a libido, ou a energia sexual, e Freud é o criador da psicanálise. Há um autor bem menos conhecido entre nós, que é Alfred Adler. Para quem a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. E Adler é o criador de uma escola chamada Psicologia Individual. Um dia eu estava assistindo umas crianças de educação infantil, naquele tempo se chamava Jardim de Infância, brincando, e, de repente, uma menina bem pequenininha, bem magrinha, olha para uma gordinha que está brincando na gangorra e diz para ela Fulana, sai daí, eu estou mandando. E naquela hora eu me lembrei de Adler, e como a vontade de poder nos mobiliza. A gordinha se virou para ela e disse Então vem me tirar. Aí eu me lembrei muito de Adler. A gente não precisa estar em tempo de eleição para mostrar como os seres humanos se mobilizam pelo poder. A gente pode fazer isso observando as crianças brincando. Mas nós não vamos falar de nenhum desses dois gigantes na acepção de Frankel. Nós vamos falar de Victor Emil Frankel. Nasceu em 1905. Com 14 anos estava na aula de História Natural. História Natural é aquela disciplina que antecede a biologia, as ciências. E o professor ensinava que a vida pode ser reduzida a dois processos, um processo de oxidação e de combustão. O jovenzinho Frankel levanta e pergunta se é assim que sentido tem viver. E essa questão, que sentido tem viver, perseguiu Frankel vida em fora. Na Segunda Guerra Mundial, já médico, neurologista e psiquiatra, Frankel foi parar em diversos campos de concentração, em quatro, precisamente, de Auschwitz-Adachau, e aí ele passou três anos experimentando aquilo que, de pior a humanidade, foi capaz de produzir. Um cotidiano de dor, sofrimento, humilhação, fome, trabalho forçado e morte. Esse era o dia a dia do campo de concentração. E a partir dessa experiência, Frankel escreve um livro que em português brasileiro tem o título Em Busca de Sentido. Um Psicólogo no Campo de Concentração. Em inglês tem um nome parecido, O Homem em Busca de Sentido, em espanhol também, em português de Portugal, O Homem em Busca de um Sentido. E este é o original alemão. Eu não tenho coragem de dizer aqui na frente do doutor Conrad, mas é alguma coisa semelhante a Trotzden e a Zumleben Sagen. Apesar de tudo, ou apesar de tudo isso, dizer sim à vida. Aqui a originalidade parece maior do que o homem em busca de sentido. Frankel narra, neste livro, aquilo que ele chama A Pequena Morte da Grande Massa. A forma como um prisioneiro médio, comum, sofre psíquica e emocionalmente o campo de concentração. Ele diz que não vai narrar a história dos grandes mártires. Ele vai narrar aquelas pequenas torturas às quais os prisioneiros eram submetidos. Cada prisioneiro passa, segundo Frankel, por três etapas psicológicas, três fases psicológicas. O choque de recepção, o dia a dia no campo de concentração e a fase da libertação. Frankel faz algumas advertências quando a gente começa a ler o livro. Ele diz que quem não é iniciado pode ter uma ideia errônea, sentimental ou romântica. No campo de concentração, há uma luta desgraçada pela vida. O sujeito faz qualquer coisa para o seu número não constar numa lista de transferência para um campo de concentração maior, porque quase sempre isso era transferência para a morte. Ele diz que os melhores dentre nós não voltaram. Pessoal que tinha Frankel numa grande conta, ele era muito estimado por quem o conhecia. Como o senhor voltou, então, doutor? Ele dizia, graças a uma série de felizes coincidências ou de milagres, cada um chame isso no seu horizonte hermenêutico, na sua forma de interpretar a vida. Imaginem o transporte ferroviário para 1.500 pessoas, 80 pessoas abarrotando cada vagão, as pessoas por cima dos seus últimos petenses, o trem anda muitos dias pela Europa, de repente alguém grita, olha a tabuleta Auschwitz. Auschwitz é uma palavra mágica que faz emergir do interior do prisioneiro todo o pavor com relação à guerra. O trem chega em Auschwitz, é tomado de assalto por uma comissão de recepção, prisioneiros com aspecto de bem alimentados, alguns estranhamente ridentes, e eles pensam, esse é o primeiro sentimento, ou talvez o primeiro, quando soou o apito do trem, que o apito do trem gerava sensações horripilantes, é um sentimento que Frankel chama de ilusão de indulto. Quando o sujeito está no corredor da morte, ele imagina que exatamente na hora da execução virá a contra-sentença. Eles pensavam, será que não é tão ruim? Alguns parecem até que estão sorrindo. Eles descobrem que esses são os capos, são prisioneiros especiais, escolhidos por uma espécie de processo seletivo negativo, quanto mais mau caráter, violento, sem escrúpulo, mais chance havia do sujeito se tornar capo. Eles vão para a primeira seleção, eles formam fila diante de um oficial da SS que olha para cada um, com a mão esquerda segurando a mão direita, olha a ponta para o braço, olha para um lado, olha para o outro. Alguém diz para a Frankel, olha o pessoal que vai para a esquerda, vai para um campo de repouso, o pessoal que vai para a direita, vai para um campo de trabalho. Ele empurra os ombros de Frankel para baixo, Frankel faz uma posição o quanto possível militar, e no livro Em Busca de Sentido, Frankel diz que ele o mandou para o lado direito. Mais tarde, num livro de memórias, que tem um estranho título que não está escrito nos meus livros, isso é uma coisa que amofina um professor de filosofia, porque é uma contradição performativa, porque agora está escrito nos meus livros, mas enfim, é um título sugestivo. Frankel diz que, e aí várias coisas tinham, sobre a Segunda Guerra Mundial tinham vindo a lume, esse sujeito era ninguém menos que Josef Mengele, e Mengele o mandou para o lado esquerdo. Ele chegou lá, não tinha ninguém conhecido, ele faz a arte de passar por trás do Mengele e se colocar numa fila no lado direito, que era a fila que ia efetivamente para um campo de trabalho. O pessoal que ia para o lado esquerdo ganhava um sabão marca RIF, R-I-F, que é a horrorosa sigla sabão para lavar judeus, e eles eram encaminhados para as câmaras de gás, mortos, e na sequência levados para os fóruns crematórios. Na sequência, Frankel pergunta por um amigo seu, que é designado com a letra P no livro, e alguém disse para ele o teu amigo foi para o lado esquerdo e Frankel disse sim, olha lá o teu amigo voando para o céu. O sujeito aponta uma labareda a algumas dezenas de metros e a labareda e a fumaça era o amigo de Frankel voando para o céu. Então, logo no início eles são enquadrados na terminologia, na insensibilidade, na dureza do campo de concentração. Eles eram colocados logo para limpar latrinas, então carregando aqueles tonéis em carrinhos, aqueles carrinhos de rodas com uma chapa em cima, aqui no Brasil se chama de zorra, lá pelas tantas saltava o líquido objeto no rosto e o recém-chegado sensível ia limpar, isso irritava absurdamente a guarda que logo desferia uma chibatada para o sujeito perder essa sensibilidade. eles saem dessa primeira seleção e vão para desinfecção. Na desinfecção tem que se despojar das últimas coisas que tem. Frankel traz consigo um escrito científico, um manuscrito e ele gostaria de levar o manuscrito consigo, então ele vai passar uma conversinha no capo e diz, olha, eu sou médico, cientista, eu tenho aqui um manuscrito científico, eu gostaria de eu sair daqui publicá-lo, me tornar famoso com ele, o senhor vai dizer quem dera tu saires vivo daqui, velho, mas eu gostaria, sabe? Aí diz que o capo começa a ouvir a conversa de Frankel com um sorrisinho no rosto, à medida que Frankel vai falando, o sorriso dele vai se metamorfoseando, se transformando num sorriso de deboche, ele arranca o escrito de Frankel e diz aquilo que eles mais ouviriam no campo de concentração, merda, tu e o teu escrito, ele destrói o escrito de Frankel e Frankel se dá por muito satisfeito, porque essa sua artezinha custou-lhe somente o manuscrito, poder-lhe ia ter custado a vida. Então, graças a uma série de felizes coincidências ou de milagres. Se a gente pudesse escolher uma pior cena no filme A Lista de Schindler, a cena que eu indicaria é uma que uma engenheira judia formada em Milão discute com o sargento o caminho que a obra tinha que tomar. Como eles não se acertam, a engenheira vai ao comandante e diz o que está acontecendo. O comandante vai, inspeciona a obra, constata que a engenheira tinha razão, ele volta e manda que o sargento a execute. Um outro oficial tenta intervir dizendo por favor comandante, ela é a capataz dessa obra. E aí ele diz que a gente não tem que estar ouvindo essa gente. E aí o sargento vai saindo para executar e ele diz não, aqui na minha frente sobre as minhas ordens. E aí ele executa a engenheira na frente de todo mundo. Por quê? Porque a engenheira irritou ao comandante. Era assim o caminho que as coisas tomavam. Por isso que Frankel fala graças a uma série enorme de felizes coincidências ou de milagres. milagres. Nesse momento que Frankel perde o seu escrito científico, é interessante quando a gente fala isso para alunos que estão concluindo o curso de graduação, que eles estão fazendo o TCC, o TCC é uma coisa tão cara para ele, cada versão que ele termina ele coloca uma cópia na nuvem, uma cópia no pendrive, uma cópia no HD, manda uma cópia para o e-mail da mãe, da namorada, do seu outro e-mail, ou seja, o medo de perder o trabalho é gigantesco. Só mudou a tecnologia, o sentimento humano é o mesmo. Eu me lembro quando eu me formei em teologia ainda na minha infância, eu sonhei que a minha monografia tinha caído no riacho. Riacho é como a gente chama no Jardim Botânico o arroio de Lúvio. Então, no dia que eu fui levar a monografia datilografada para fazer cópia e para encadernar, enrolei num plástico, coloquei dentro da pasta e atravessei a pinguelinha que tem na ver em cima, rosa, bem no meio, de medo de perder o trabalho. E Frankl perdeu o seu manuscrito científico. Saíam dali, tinha um corpo completamente depilado na desinfecção, tinha um número tatuado no corpo ou costurado na roupa. Frankl era o número 119.104. Ele diz, digo isso não sem orgulho, no campo de concentração não atuei como médico nem como psiquiatra. eu era tão somente o prisioneiro comum número 119.104. Frankl atuou como médico somente nas últimas duas semanas em três anos de internação quando houve um surto de tifo exantemático. nesse momento o sujeito perde todos os pertences os documentos tem o corpo depilado abrem-se os chuveiros sai água eles são tomados de um sentimento de humor lúgubre eles começam a fazer troça da própria desgraça sai água dos chuveiros eles debocham da sua situação e da situação dos seus companheiros ao sentimento de humor fúnebre de humor avesso sucede uma sensação de curiosidade e agora o que vai ser de nós? e a sensação de curiosidade expectativa sucede uma sensação de surpresa o médico Frankl afirma os manuais de medicina mentem eles ignoram talvez aquela seja a melhor definição de ser humano segundo Frankl do escritor russo Fedor Mikhailovich Dostoyevsky o ser humano é o ser que a tudo se adapta a tudo se habitua Frankl diz tudo que eu aprendi nos compêndios de medicina sobre quanto tempo um ser humano aguenta sem comer sem dormir qual a temperatura mínima suportada pelo corpo humano tudo aqui atingiu o seu limite pessoas ficavam seis meses até dois anos sem escovar os dentes sem trocar de camisa nenhuma gengitivizinha nenhum problema na pele pessoas que por qualquer barulhinho no cômodo contigo lá na vida normal acordavam deitam ao lado de um colega que ronca pleno os pulmões e rapidamente o sujeito está completamente adormecido só pra gente e aí a gente vai entrando na segunda parte a vida no campo de concentração os lugares de dormir o filme a vida é bela dá bem conta disso né eram lugares de dois por dois e meio para nove pessoas com dois cobertores um dia um aluno me interrompe e diz dois cobertores professor até que não era ruim eu disse para os nove não é dois cobertores para cada um eles ficavam felizes o dia que não faltava luz e eles podiam catar o piolho do corpo para dormir mais sossegadamente é o conceito de felicidade de Arthur Schopenhauer para Schopenhauer felicidade é a ausência de uma desgraça maior então quando a desgraça não era gigantesca esse era um bom dia no campo de concentração trabalho forçado fome eu digo para os meus alunos imaginem jovens que vem o pessoal da divisão de engenharia e arquitetura entregue para cada um de nós aqui uma picareta e diz ao pessoal da filosofia vamos tirar o piso na frente do prédio 8 como a gente se viraria imaginem um psiquiatra acostumado a fazer psicoterapia um neurologista acostumado a fazer punções cerebrais trabalhando de pai de picareta na mão um dia Frank eu cavava um buraco um montinho de terra acusava o quanto ele havia trabalhado e um capataz pegou no pé dele logo se vê que nunca trabalhou na vida garanto que era comerciante e Frank eu disse para ele o senhor se engana eu era médico o sujeito fica furioso imagina um capataz alemão sendo interpelado por um judeuzinho qualquer que contraria o que ele está dizendo e aí o sujeito iradíssimo Frank eu disse eu era médico e médico especialista e o cara o preconceituoso ele sempre tem uma carta na manga ele nunca está pronto nem sossegado e ele diz para Frank esvaziador de bolsos é o que tu eras e Frank eu gostava de uma polêmicasinha fina embora que não me parecesse o melhor momento para estabelecê-la Frank eu disse o senhor se engana de novo Frank eu atuava num ambulatório que atendia sobretudo pessoas de baixa renda em Viena e Frank eu criou centros de atendimento à juventude inspirado no trabalho do pai dele que era um trabalho de assistência social e juventude é um período complicado da vida e também vocês imaginem a juventude do período entre guerras vem de uma Europa destruída as perspectivas não são perspectivas alviçareiras os índices de drogadição de suicídio de desesperança eram elevadíssimos e os centros que Frank criou conseguiram resultados muito interessantes e foram replicados depois em alguns outros lugares da Áustria e pobre e jovem são gente que não tem dinheiro e Frank eu disse para o cara que ele não é um esvaziador de bolsos e o cara ainda mais furioso diz para Frank eu acabo com esta tua porcaria de vida em dois dias Frank eu sabia que ele não estava brincando um outro capataz que ouviu esse diálogo também sabia que não era brincadeira requisitou Frank em sua frente de trabalho e aí na sequência eu já digo porque eu só quero fazer um parênteses sobre a juventude quando eu era professor de segundo grau um dia um dia eu li para os meus alunos o seguinte esses dias alguém me corrigiu não é segundo grau é ensino médio eu disse não eu fui professor de segundo grau depois mudou o nome para ensino médio nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo tem maus modos e desprezam a autoridade são desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças são propensos a ofender seus pais monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas comem com voracidade tiranizam seus professores e eu perguntei para os alunos quem foi que disse isso e eles rápida e unisonamente me disseram a irmã Gertrudes que era a diretora da escola e eu disse não foi a irmã Gertrudes então foi o Francesco que era o coordenador do segundo grau e eu disse também não foi o Francesco então foi tu porque essa conversa é uma conversa ou da diretora ou do coordenador ou do professor eu disse não jovens isso foi dito por ele que nada escreveu Sócrates no século quinto antes de Cristo então quando os alunos da filosofia vinham da aula de psicologia do desenvolvimento dizendo que adolescência é um construto contemporâneo eu sempre concordava contemporâneo a nós a Sócrates eu já imagino o homem das cavernas dizendo para o filho quer comer vagabundo vai levantar essa perna vamos adaptar daí então juventude é uma coisa tão velha quanto a humanidade e eu lamento informar aos mais jovens que um dia depois de passar da sua juventude vocês não vão mais lembrar dela mas enfim isso é conversa para um outro momento fechando o parênteses da juventude e voltando para o relato de Frankel por que aquele capatá salvou a vida de Frankel ele sabia que Frankel era psiquiatra falava a língua dele e melhor do que tudo isso era de graça ele alugou Frankel para fazer psicoterapia no 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 campo de concentração falava para Frankel aquelas coisas que a gente fala em psicoterapia né seus traumas infantis suas mazelas existenciais seus desencontros amorosos diz que ele é ele era especialista nisso Frankel fez-lhe uma diagnose deu-lhe conselhos psicoterapicos o sujeito ficou extremamente agradecido a Frankel e na primeira oportunidade salvou a vida dele graças a uma série de felizes coincidências ou de milagres cada um chama isso no seu horizonte só para a gente chegar assim a ter ideia do grau de apatia que o sujeito chegava no campo de concentração um dia morre um colega na enfermaria um vai ali dar uma olhada no bolso do morto tem umas batatas ele pega para ele o outro acha que o sapato do morto está melhor que o seu também pega Frankel vai lá e chama o enfermeiro se ele pode vir tirar o corpo do colega que a horas está ali estirado na enfermaria o sujeito vem o sujeito desnutrido pega um cadáver que ao morrer ele estava desnutrido uma vez eu vou falar para o nutricionista e falei que o cadáver estava desnutrido aí elas me informaram que não que ele estava morto ele estava desnutrido quando vivo ok, desculpa pega o morto que estava desnutrido vai puxando para fora da enfermaria puxa as pernas o tronco a cabeça vai batendo lugubrimente nos degraus de 20 centímetros o corpo é abandonado na rua na sequência vem a sopa que é avidamente sorvida por todos enquanto toma a sopa o fã que eu olho pela janela está o corpo do colega lá com os olhos abertos como que é olhar para ele e Frankl se dá conta que ele não está sentindo nada essa ausência de sentimento essa apatia de Frankl chamou a atenção do cientista que está observando como um prisioneiro comum sofre psicologicamente o campo de concentração e essa é uma discussão que Frankl faz o cientista precisa de distanciamento mas tem certas coisas que se tu não experimentas tu não tens ideia de como essa coisa passa no interior do sujeito e Frankl aqui faz os dois papéis não passou despercebido ao cientista mas se não fosse o interesse de Frankl de mostrar como um prisioneiro comum sofre emocionalmente o campo de concentração esse fato teria passado completamente despercebido diz ele eu sinceramente senti nada essa a leitura desse livro ela é muito impactante ela traz coisas muito contundentes ao ler o livro a gente se pergunta e essa é a pergunta da antropologia filosófica o que é o ser humano no entanto a concepção humana que Frankl extrai dessa experiência para mim é notável extremamente positiva Gordon Alport psiquiatra norte-americano diz que leu o relato de Frankl duas vezes sem levantar da poltrona tem uma parte do do livro que eu não ouso emprestar a minha caricatura vocabulária então eu peço licença para vocês para ler um pedacinho é um minuto e pouco o item se chama quando nada mais resta eles estão caminhando na neve em direção a uma obra vão resvalando vão erguendo-se mutuamente nenhum de nós pronuncia uma palavra a mais mas sabemos neste momento que cada um só pensa em sua mulher vez por outra olho para o céu onde vão empalidecendo as estrelas ou para aquela região no horizonte em que a soma alvorada por trás de um lúgubre grupo de nuvens mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva que eu jamais conhecera antes na vida normal converso com minha mulher ouço a responder vejo-a sorrindo vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo e tanto faz-se a real ou não sua presença seu olhar agora brilha com mais intensidade do que o sol que está nascendo um pensamento me sacode é a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria por tantos poetas cantada a verdade de que o amor é de certa forma o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento poesia e em fé humana a redenção pelo amor e no amor passo a compreender que a pessoa mesmo que nada mais lhe reste neste mundo pode tornar-se bem-aventurada ainda que somente por alguns momentos entregando-se interiormente a imagem da pessoa amada na pior situação exterior em que se possa imaginar em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista em que a conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto de cabeça erguida nessa situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada eles vão caminhando um companheiro cai por terra e os que vão atrás dele também caem num instante o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa mas no abrir e fechar de olhos eleva-se novamente minha alma salva-se mais uma vez do aquém da existência prisioneira para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido eu pergunto ela responde ela pergunta eu respondo finalmente eles chegam no lugar da obra e Frankl pensa se naquele momento eu tivesse sabido minha mulher está morta acho que este conhecimento não teria perturbado o meu enlevo interior naquela contemplação amorosa o diálogo espiritual teria sido igualmente intenso e gratificante naquele momento me apercebo da verdade e aí Frankl cita uma frase do cântico dos cânticos cântico dos cânticos é para os cristãos um livro do antigo ou do primeiro testamento é um livro que faz parte da literatura sapiencial de Israel põe-me como um selo no teu coração porque o amor é mais forte do que a morte tem uma tradução que diz forte como a morte eu prefiro essa põe-me como um selo no teu coração porque o amor é mais forte do que a morte quando Frankl chega no campo de concentração ele une uma mão com outra faz um pacto consigo mesmo acontece o que acontecer eu não vou para o fio ir para o fio era quando o sujeito não aguentava mais esse horror de dor, sofrimento humilhação e se grudava na cerca de arame farpado eletrificada ele diz caro leitor você vai ver que isso é por causa da minha ideologia quem está falando aqui não é um cientista político nem um historiador é um psiquiatra ideologia para Frankl é a sua concepção de mundo a sua visão de mundo a sua cosmo e antropovisão que é exatamente expressa no título original da obra apesar de tudo dizer sim a vida qual a chave interpretativa do ser humano o que leva o ser humano a teimosamente continuar dizendo sim a vida no campo de concentração ali não havia tesão a libido tinha sido aniquilada por trabalho forçado de um lado e por desnutrição de outro vontade de poder nem sequer isso era colocado o que leva o sujeito a teimosamente continuar dizendo sim a vida qual a chave interpretativa do ser humano para Victor Emil Frankl a vontade de sentido a teimosa vontade de fazer que a vida tenha sentido o sujeito que é capaz de dirigir a vontade de sentido para fora de si num processo que Frankl chama de autotranscendência ele dirige a vontade na direção de um valor realiza esse valor e uma vez esse valor realizado ele enche sua vida de sentido para Frankl a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores a primeira forma valores criadores ou criativos aquilo que eu faço para o mundo o meu trabalho principalmente hoje a gente assiste a tantas coisas lamentáveis pelo mundo mas a gente assiste a coisas interessantes também por exemplo o algo pelo mundo eu encho minha vida de sentido a palavra chave para Frankl não é autorealização autorealização eu estou sempre me fechando em mim mas ele fala em autotranscendência na capacidade de ultrapassar-se Frankl diz que duas coisas foram decisivas para teimosamente ele continuar dizendo sim a vida o desejo de reencontrar sua família que no fim acabou toda perdida a esposa que estava grávida o pai a mãe e o irmão mais velho todos morreram no campo de concentração só sobreviveu uma irmã de Frankl que havia migrado já há algum tempo para a Austrália e Frankl quereria também reconstituir o seu manuscrito científico diz que lá com febrões acima de 40 graus Celsius quando tinha contraído tifo exantemático ele diz que o esforço de tentar reconstituir o seu manuscrito no meio da febre o impediu de ter um colapso cardiovascular é a força do espírito vencendo as limitações somáticas para Frankl as chaves interpretativas dos mestres Freud e Adler são insuficientes para dizer por que o sujeito continua teimosamente dizendo sim à vida para Frankl o ser humano é capaz de viver por valores ideais por sentimentos e de dar a vida por ele se for preciso isso na mão de uma psicanálise ortodoxa o psicanalista diria com aquela voz inteligente de psicanalista isso são mecanismos de defesa são formações reativas Frankl diria eu não quanto a mim eu não estaria disposto a viver por mecanismos de defesa e formações reativas mas acho sim que o ser humano é capaz de viver por valores ideais sentimentos e de dar a vida por eles se for preciso as outras duas formas de encontrar sentido na vida segundo Frankl são os valores vivenciais ou experienciais aquilo que a vida me oportuniza a experiência da amizade do amor da arte a experiência da música tu vai num show de tua predileção musical e parece que tu tens a tua vida inundada de sentido um dia eu fui aqui em gravata aí na montadora falar pro grupo de engenheiros e um tinha ido um dia antes no show dos Rolling Stones só faltou subir na poltrona eu disse exatamente isso tu tens no show de tua predileção musical seja ela qual for a inundação de sentido a experiência estética que te inunda a experiência da amizade e do amor a experiência de encontrar pessoas de se sentir comprometido com elas isso enche nossa vida de sentido eu sou filho de um velho antissaudosista eu sou de uma família de sete homens em Porto Alegre a gente era praticamente uma atração turística ali no Jardim Botânico meu pai tinha um mercadinho de esquina um dia eu fui debater na universidade com uma autoridade acadêmica e a autoridade disse não se aprende ética no armazém da esquina eu queria ser advogado só para dizer data vem professora se aprende sim foi lá que eu aprendi para valer depois eu aprendi a filigrana o discurso a coisa sofisticada mas o negócio para valer como diz a juventude afu eu aprendi lá no armazém da esquina esse velho antissaudosista que era meu pai como eu sou o sexto filho eu sempre quis debater sobre controle de natalidade nunca me deram oportunidade só porque eu sou o sexto filho então eu ficava ali na volta ouvindo a conversa do meu pai com os fregueses que é como a gente chamava os clientes naquele tempo e o meu pai está falando com um velho que era mais velho que ele imaginava que tinha uns 100 anos e de repente o velho disse para o meu pai armando o nosso tempo que era bom e o meu pai ao invés de dizer é velho porque daí eles passariam a falar do desporto da economia da política eles seriam completamente donos do mundo em 5 minutos o meu pai estraga tudo estraga o script e diz é velho me diz uma coisa que era boa no nosso tempo e o velho leva um susto ele não está preparado isso não é uma questão para ser respondida ela é uma questão retórica o cara diz sim e eu vou adiante e o velho leva um susto e vai pensar alguma coisa que efetivamente era boa no seu tempo e aí ele pensa um pouco e diz o ar puro e o meu pai diz é velho e além do ar puro o que era bom nós temos uma tendência muitas vezes de idealização do passado ou de idealização do futuro quando a gente está presente demais ao passado a gente tem uma tendência depressiva quando o nosso foco é excessivamente o futuro a gente tem uma tendência de ansiedade e a gente perde de viver o aqui e agora esse tempo que nos é dado esse tempo que tem um nome tão sugestivo de presente e a gente não vive a vida que vale a pena ser vivida o Clóvis de Barros Filho tem um livro com esse nome e tem vários vídeos dele falando sobre isso eu estou no ensino fundamental eu quero ir para o médio eu estou no ensino médio eu quero ir para o ensino superior eu estou na faculdade eu quero logo me formar e quando eu vejo a vida passou e eu não vivi então é importante viver cada momento da vida com intensidade de sentido quando eu estou prestes a me queixar de alguma merdinha que acontece no meu presente eu volto ao dia 28 de janeiro de 2017 nesse dia eu tinha um objetivo bem preciso que era mexer as minhas pernas no dia 29 eu já tinha um objetivo muito mais arrojado que era me sentar e ele não deu certo quando eu me lembro desses dias eu dou valor às coisas que eu estou vivendo muitas vezes a gente só percebe as coisas que nos acontecem quando elas faltam é como a água e luz a gente chega em casa e nunca sente falta disso a não ser quando falta uma das coisas que eu tenho mais pena de ouvir das pessoas é quando alguém diz eu era feliz e não sabia isso me amofina porque a criatura ela não está feliz e quando ela estava ela não estava prestando atenção o ano passado veio aqui na PUC o psicanalista Contardo Caligares e Contardo Caligares diz a gente vive numa sociedade desatenta a gente não está prestando atenção nas coisas que nos acontecem e muitas vezes aí diante do infortúnio a gente lembra que aquele tempo é que era bom então viver com intensidade de sentido aquelas experiências e vivências que nos são possibilitadas pela vida e a terceira forma de encontrar sentido na vida segundo o Frankel são os valores atitudinais como eu me coloco diante do sofrimento inevitável não se trata de buscar sofrimento nem de gostar de sofrer isso é masoquismo precisa tratamento psicoterápico eu sempre tenho medo quando eu digo em sala de aula nenhum de nós aqui busca sofrimento eu sempre tenho medo que alguém ergue a mão e diga eu sim eu digo não vamos lá no bar tu divide um Doritos com a gente eu te encaminho para uma psicoterapia bem focada para trabalhar isso eu lamento informar aos jovens principalmente que o sofrimento fará parte da nossa vida eu digo para os meus alunos jovens lamento informar mas a vida não é um moranguinho o sofrimento fará parte da nossa vida pequeno médio grande bem grandinho às vezes e diante dele muitas vezes diante do sofrimento inevitável eu não tenho forças para dirigir a minha vontade de sentido para fora de mim realizar um valor criativo que dê sentido para a minha vida aquilo que a vida está me proporcionando diante de momentos de sofrimento intenso também não é legal mas está ainda nas minhas mãos não podendo mudar a realidade que me circunda a realidade externa está nas minhas mãos mudar a mim mesmo na contracapa das duas últimas edições ou dos dois últimos layouts da tradução do português brasileiro começa com uma frase de Dostoyevsky temo somente uma coisa não ser digno do meu tormento essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se conhecia aquelas pessoas cujo comportamento no campo de concentração cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano a qual não se pode perder sem dúvida elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos elas provaram que inerente ao sofrimento a uma conquista que é uma conquista interior a liberdade espiritual do ser humano a qual não se lhe pode tirar permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido pois não somente uma vida ativa tem sentido se é que a vida tem sentido o sofrimento necessariamente o terá a nossa sociedade consumista e hedonista é uma sociedade na qual o sofrimento não tem lugar essa é uma sociedade que empurra para o suicídio as pessoas elas estão na nossa sociedade proibidas proibidas de sofrer e pior do que isso elas têm vergonha do seu sofrimento quando as pessoas buscam o suicídio elas não querem acabar com a vida elas querem acabar com o sofrimento insuportável a nossa sociedade não tem espaço para pensar isso nós colocamos o sofrimento como um acidente hoje na área da saúde existe um novo movimento que é o movimento dos cuidados paliativos em alguns casos não existe terapêutica para aquela doença a pessoa precisa ser cuidada para morrer dignamente não acelerar a sua morte nada de eutanásia não é disso que você está falando a pessoa ter conforto para morrer dignamente pessoas que trabalham junto a pacientes terminais escutam arrependimentos que a pessoa tem na sua vida e os arrependimentos na sua quase totalidade são da ordem das vivências dos relacionamentos e dos afetos os arrependimentos não são da ordem de bens materiais que a pessoa deixou de adquirir de patrimônio que ela deixou de adquirir de dinheiro que ela deixou de ganhar são todos da ordem dos relacionamentos importantes de alguma maneira lembra aquela canção dos titãs epitáfio tanta coisa que eu poderia ter feito mais com quanta coisa eu poderia ter me importado menos nesse momento me ocorre a lembrança de uma pesquisa da universidade de harvard é uma pesquisa sobre felicidade que dura mais de 75 anos começou feito com os alunos recém-chegados a harvard e com jovens de boston de famílias de vulnerabilidade social vão pensar numa vulnerabilidade social norte-americana não brasileira eles acompanham essas pessoas há 75 anos 60% delas ainda estão vivas e eles viram as coisas mais diversas aconteceram pessoas que foram economicamente do fundo do poço ao topo outros que foram do topo ao fundo do poço alguns desenvolveram depressão alguns poucos esquizofrenia um foi presidente norte-americano enfim e a cada passo a equipe está no seu quarto diretor isso é uma coisa notável porque normalmente uma uma proposta de pesquisa dessa morre na primeira década alguns de Boston diziam mas por que vocês insistem com a gente a nossa vida é tão desinteressante essa pergunta não fazia parte os pesquisadores de Harvard não fizeram essa pergunta se a vida deles era interessante ou não era interessante mas uma coisa que eles notaram para o sujeito ter uma vida longeva feliz e saudável saudável também do ponto de vista somático bons relacionamentos o problema é da ordem dos afetos não é da ordem de outras ordens não é o fato de estar com alguém porque uma relação tóxica ela não é saudável nem para felicidade e nem para saúde mas os relacionamentos efetivamente fazem a diferença e os relacionamentos eles são muito mais da ordem da autotranscendência como diz Frankel do que da autorealização eu me realizo quando eu saio de mim e não quando eu entro em mim quando eu me refiro a mim quando eu chamo a mim mas exatamente nesta nesse ultrapassar-se a si mesmo Frankel nasceu em 1905 eu disse antes e morreu em 1997 viveu uma vida longa e rica de sentido ele disse que o que importa numa vida não é a duração mas a intensidade de sentido e nele a gente teve as duas coisas Frankel dizia que um dos grandes males do século 20 era a frustração existencial o vazio interior a sensação de perda do sentido da vida tédio uma espécie de neurose dominical prolongada aquela sensação que a pessoa sente domingo a tardinha quando o rio Guaíba vai engolindo o sol eu sou um gaúcho que fala a partir de Porto Alegre então eu eu enxergo o pôr do sol no rio Guaíba sempre tem um geógrafo gremista para dizer que não é rio é rio sim o nome do lago é lago rio Guaíba então informo aos gremistas lamento mas é assim que funciona tanto falaram e foram lá para a beira do rio também à medida que o rio Guaíba engole o sol vem aquela sensação de vazio que se agiganta no peito eu cunhei a expressão científica em aca existencial essa sensação Frankel disse que o sujeito contemporâneo vive a embriaguez do trabalho e do lazer parece aquele personagem grego sísifo que rola a pedra até o cimo da montanha chega no cimo da montanha a pedra rola essa rotina que em tempos de pandemia a gente sentiu até falta a gente se queixa dela o tempo inteiro e quando nós não a temos nós nos queixamos isso é humano então vive a embriaguez do trabalho a embriaguez do lazer a embriaguez do lazer a embriaguez da embriaguez mesmo e domingoni a tardia quando o rio Guaíba engole o sol aquela sensação gigantesca de vazio tem gente que quando sente isso vai pro shopping fazer compras eu lamento informar que nós não preenchemos vazio existencial com coisas então muitas vezes na vida nós estaremos diante deste sentimento de vazio e aí a gente precisa dirigir a vontade de sentido pra fora de nós pra realizar um valor criador ou criativo que dê sentido pra vida estar atento às oportunidades que a vida nos dá de vivências e de experiências o Conrado disse que de alguma maneira ele perseverou na filosofia por conta das aulas de um determinado professor e eu digo isso com relação ao meu professor de introdução à filosofia professor Odoni José de Quadros eu culpo o professor Odoni José de Quadros por eu ter feito carreira na filosofia por conta a gente delirava nas aulas de introdução à filosofia dele e o professor Odoni é professor dessas coisas marginais que eu sou filosofia ética deve ter sido professor de religião como eu fui na minha juventude e um dia ele está num colégio e o professor de biologia resolveu tirar uma ondinha com a cara dele disse meu filho pá com esse negócio aí sentido da vida valor da vida dignidade da vida da pessoa humana vou te mostrar o que é vida pegou um livreto manual de biologia que jazia sempre por ali foi lá no sumário e começou a ler para ele os aminoácidos proteínas ribossomos mitocôndrias outras organelas DNA RNA isso comicha um professor de formação humanística do cabelo até a unha do pé e o professor resolveu não dizer nada como diz o ditado popular nada como um dia depois do outro como diz aquele outro ditado popular a língua é o chicote de outra parte do corpo que no momento não me ocorre ele chega na sala dos professores está lá o colega professor de biologia prostrado macambuso sorumbático taciturno melancólico entediado entristecido ensimesmado lentificado caída esse cara falando fulano o que houve e ele só sabe dizer que está com uma sensação gigantesca de vazio e eu querendo ajudar o colega biólogo disse fulano está com algum problema de saúde não saúde está bem está com problema de dinheiro há muitos anos não dinheiro está bem problema com a flana não a flana está bem problema com os fulaninhos os fulaninhos também estão bem aí ele pegou o livrinho do colega abriu no sumário e perguntou para ele será algum problema teus aminoácidos rossomos mitocôndris outras organelas DNA e o professor de biologia teve que sentar em cima do seu reducionismo a vida não pode ser reduzida a um processo de oxidação de combustão ela é muito 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 mais ampla que isso cedo ou tarde a gente vai se defrontar com essas questões Elizabeth Lucas uma logoterapeuta austríaca diz que nós encontramos o sentido da vida quando nós equilibramos possibilidades e necessidades e a Elizabeth Lucas mostra no livro mentalização e saúde que na pobreza extrema a gente tem risco para a vida biológica e na riqueza extrema nós temos risco para a saúde psíquica na pobreza nós temos muitas necessidades e poucas possibilidades e na riqueza extrema nós temos excesso de possibilidades e necessidades nenhuma nenhumas ou artificiais nesses anos todos de professor eu tive ocasião por exemplo de receber aluno felizmente em outro tempo dizer professor eu não posso continuar porque eu não tenho como pagar e eu tive a estranha experiência de receber mãe de aluno Luciano tem uma mãe que quer falar contigo como assim uma mãe a gente não está acostumado na universidade que a mãe venha falar com a gente ok por favor professor eu gostaria de saber se o Lucianinho está frequentando as aulas sim senhora que idade tem o Lucianinho senhora? 23 anos essa informação eu poderia lhe dar se ele tivesse até 17 anos 11 meses 29 dias com 18 eu já não posso lhe dar essa informação porque o aluno é maior e é responsável eu sugiro que a senhora converse com ele eu tinha vontade de dizer o seguinte mãezinha a senhora quer pagar faculdade para alguém eu tenho quem queira estudar mas enfim isso extrapola um pouco a nossa quando eu fui diretor em 2009 da faculdade de filosofia e ciências humanas a secretária me disse esse cara não está vindo na áudio então vamos dizer para a mãe não pode nós vamos perder então não vamos dizer para a mãe ok o que eu vou fazer havia aqui em Porto Alegre o diretor de uma grande empresa de conservas alimentícias e ele gostava muito de um dos vendedores tinha a idade do filho dele o sujeito é aquele que não sossegava enquanto não estourava todas as metas sete da manhã estava o cara ridente às sete da manhã o Clóvis de Barros filho disse você é casado com uma pessoa que às sete da manhã está com a corda toda livre-se o Clóvis de Barros filho é um exagerado não precisa ser tão tem algumas pessoas que são matinais outras são vespertilhas outras são noturnas eu sempre tive muita aula de noite eu cruzava com o meu colega professor Luciano Abreu que é o nosso editor da Edpuc coordenador do pós-graduação em história às cinco e meia da tarde o Luciano está com o farolzinho baixo indo embora para casa e eu estou enlouquecido porque às sete e meia eu vou entrar no turdo que é o apogeu do negócio as pessoas têm mas o Clóvis de Barros filho disse se você casar com uma pessoa de sete da manhã livre-se ela é esse cara e o diretor disse para ele fulano eu queria saber de onde tu tira essa tua garra essa tua vontade essa tua energia o meu filho tem a tua idade e ele ainda não achou a vocação dele eu queria saber como é que tu fizeste o meu filho a única coisa que ele queria era tirar ele queria pilotar avião aí eu paguei ele conseguiu o brevê de piloto privado e agora ele não está mais muito a fim de pilotar e é uma barbada tirar o brevê de piloto privado há uns três anos o brevê de piloto privado custava com umas as horinhas de voo iniciais para tirar o brevê vinte milzinho e vinte mil desse nosso dinheirinho de reais não é nem de dólares provavelmente tenha encarecido por conta do dólar então a gente tem que fazer um adjornamento de três anos e aí o cara o pai vai lá e paga e agora ele não está mais muito a fim e aí o pai vai se socorrer do vendedor e o vendedor bastante sem jeito de espelho mas seu fulano na verdade eu comecei a trabalhar eu tinha 11 anos foi exatamente quando meu pai morreu e de lá pra cá eu nunca pensei se eu tinha vocação pra alguma coisa ou se eu não tinha eu precisava trabalhar porque senão com o que a minha mãe ganhava a gente não conseguia comer e de lá pra cá eu nunca parei então pro Lucianinho lá e pro filho do 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 diretor as possibilidades elas vão passando como um carrocélio agora não quero agora não quero agora não quero para para o vendedor e pro aluno que tem que trancar a matrícula as possibilidades elas não passam em branco porque as necessidades são muitas a possibilidade ela não passa em branco ela é agarrada com unhas e dentes Elizabeth Lucas a partir da sua experiência clínica e de pesquisas científicas diz que as pessoas que mais tem problema de encontrar sentido nas suas vidas na Europa são as mulheres jovens e ricas porque são as pessoas que tem mais possibilidades e que não tem tantas necessidades logoterapia o logoterapia é o nome da escola de psicoterapia proposta proposta por Frank o chamado terceira escola vienense de psicoterapia a psicanálise a primeira a psicologia individual a segunda a terceira a de Frank a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido e essa vontade de sentido ela vem sobretudo da liberdade da vontade liberdade da vontade vontade de sentido sentido da vida a palavra logos em grego tem várias acepções o verbo lego pode significar ser conhecer e dizer então logos significa ser conhecimento e linguagem mas logo significa também discurso palavra sentido propósito finalidade e é nessas últimas acepções que Frank utiliza a palavra logos sentido propósito a busca a terapia que tem presente que a grande questão da humanidade é a busca de sentido dia desses eu fui falar na Gerdau em Charqueadas e cheguei antes do pessoal era uma e meia da tarde a palestra ia fazer embalar o sono da juventude e eu entro no auditório escuro e lá na tela sentido da vida Luciano Marques de Jesus e uma foto minha em marca d'água eu cheguei a ter um impacto quando eu vi aquilo eu disse o que as pessoas vão esperar de uma fala dessas se não tivesse a minha foto talvez esperasse um guru talvez com uma barba exuberante com uns oclinhos redondos talvez com uma roupa laranja de voal com um colar inspirador de guru como viram essa figura um tiozinho de meia idade para mais de gravatinha deve ser aqueles que escrevem os livros como empreender enriquecer e encontrar o sentido da vida em duas lições e meia porque a coisa começou com doze lições depois que é o pra dez para sete para cinco eu acho que agora é duas e meia porque a galera está sem tempo a galera quer solução mágica eu lamento informar neste aspecto da busca e da descoberta de sentido não posso te ajudar esta é uma tarefa personalíssima intransferível indelegável muitas coisas na vida nós podemos nós podemos transferir ou delegar para outros mas não a busca é a descoberta e Frank eu disse que essa é uma tarefa individual personalíssima varia de pessoa para pessoa e também de momento para momento da vida eu posso dizer que eu encontrei plenamente o sentido da minha vida lá no apagar das luzes até lá essa vai ser uma tarefa que não cessa que a gente vai perseguir todos os dias a vida toda caríssimos doutores Leandro Cordioli Conrado Kurtz essas eram as nossas considerações iniciais por favor Muito bem professora assim nós tanto eu acredito que o Conrado também eu não tinha nem coragem de lhe interromper diante da sua empolgação e das lições que o senhor colocou para nós eu sinceramente eu não tinha ainda visto uma fala assim tão inspirada quanto a que o senhor faz com base no Vitor Frankl eu adorei mesmo estudo bastante ética e o senhor me trouxe vários pontos para mim refletir a respeito dessas questões então a gente já vai agora com uma hora mais ou menos de gravação mas se a gente pudesse fazer algumas colocações eu faria alguma colocação depois abriria para o senhor responder e depois passaria a palavra para o Conrado então como é que o senhor acha essa questão do sentido da vida nessa situação dramática que a gente está vivenciando agora nesse ano de 2020 com a questão da quarentena conversávamos agora um pouco antes da sua fala a respeito que hoje todos nós de certa forma claro mudadas o que deve ser mudado adaptado mas somos prisioneiros e isso foi um choque porque isso atingiu o mundo inteiro como é que o senhor acha que isso pode como é que essas ideias do Viktor Frankl e essa vivência que ele como um cientista conseguiu colocar no papel e transmitir para nós com uma teoria e construiu com base nisso uma terapia inclusive como é que o senhor acha que isso pode nos ajudar diante dessa situação dramática que estamos vivenciando nesse ano de 2020 muito obrigado professor adorei mesmo a sua exposição muito obrigado muito obrigado doutor Leandro muitos logoterapeutas têm feito uma analogia entre as três fases eu acabei falando só das duas primeiras que o prisioneiro passa no campo de concentração com as que a gente passou aí na pandemia no isolamento social exatamente como o senhor falou mutatis mutandi mudando aquilo que precisa ser mudado ninguém está comparando as situações mas fazendo uma analogia entre as fases primeiro choque de recepção eu por exemplo imagina como a pandemia pega um dinossauro como eu acostumado a dar aula expositiva eu dei a minha última aula presencial no dia 13 no dia 16 a universidade suspendeu as aulas presenciais e instituiu a mediação remota de aprendizagem então nós temos um dinossauro na sexta-feira na outra quinta-feira nós precisamos de um youtuber então vamos embora a adaptação ela é feita sem tempo ela é ela é imediata não tem mediação a gente entra numa situação completamente diferente então é um choque de recepção depois é um cotidiano estranho um cotidiano diferente e depois a última fase é a fase da libertação Frank nas últimas duas semanas foi para um um campo de tifo exantemático uma espécie de hospital de campanha digamos assim e ele combina com um colega de fugir e um outro colega que está tendo um febrão parece que adivinha e pede para Frank eu por favor não foge o Frank eu disse não mas nem estou pensando nisso e efetivamente estava pensando até que esse colega morre e aí Frank eu combina com outro colega o seguinte a gente tem três corpos para enterrar fora do campo a gente enterra o primeiro leva as tuas coisas com o segundo as minhas no terceiro a gente se manda enterrar os dois primeiros corpos quando vieram pegar o terceiro corpo um delegado da ONU tomara conta do campo de concentração diz que nesse momento os soldados e os capatazes eram pessoas extremamente simpáticas como eles não conheciam essa face em seguida veio o transporte para levar o pessoal embora e Frank eu e o colega não couberam a primeira tendência é de maldizer a sorte daí eles pensam o seguinte olha nós não fomos nós fomos pilotados pelo destino até aqui vamos deixar que a vida nos conduza uma coisa meio neste momento não é o não é o jeito de Frank eu pensar Zeca Pagodinho com aquela colocação pronominal inclusive deixa que a vida nos leve e assim foi dois dias depois eles recebem as fotos com os corpos dos colegas semicarbonizados o transporte em que eles estavam foi atingido e todos eles morreram graças a uma série de felizes coincidências ou de milagres eles têm uma certa vergonha quando eles estão livres de não sentirem nada e eles escondem isso até que lá pelas tantas alguém tem a coragem de dizer eu não estou sentindo nada e aí eles descobrem que isso é comum a todos tantas vezes o desejo de o desejo de liberdade foi frustrado que quando finalmente eles estão livres eles não têm coragem de se empolgar é como um mergulho muito fundo não se pode voltar abruptamente para a superfície mas a volta precisa ser uma volta paulatina para que não se arruine o sistema respiratório quando eles estão indo embora o colega de Frankel vai caminhando pisoteando uma plantação em broto de aveia e Frankel diz cuidado com aveia e o sujeito diz o que? cuidado com com planta depois de tudo que fizeram comigo cara eles mataram minha mulher e meu filho e tu vem dizer para eu cuidar a planta e somente de maneira muito gradual o prisioneiro vai assentindo novamente a verdade consoante a qual quem sofreu injustiça não está livre para cometer injustiça aos poucos o campo de concentração vai ficando para trás como um grande pesadelo e somente aos poucos eles vão retornando à vida normal a coisa era tão pesada lá no campo de concentração que prisioneiros chegavam às lágrimas de lembrar de coisas muito corriqueiras do dia a dia como caminhar pelas ruas como andar de bonde como sentar-se no sofá de sua sala e abrir a porta caso alguém batesse os sonhos eram com comida com banheira de água quente com lençóis limpos estes eram os sonhos dos prisioneiros e somente aos poucos se voltava a ele professor Leandro o senhor falou da questão da ética uma questão que me parece muito importante em Frankel Frankel defende a ideia de que o ser humano é um ser incondicionalmente livre quem está dizendo isso não é um professor de filosofia escrevendo um paper sobre liberdade para uma revista Qualis A1 da Capes não é um menino correndo por campos floridos é um sujeito que teve a sua liberdade exterior estraçalhada um sujeito que até para fazer suas necessidades fisiológicas era vigiado um dia Frankel é esquecido atrás do alojamento e ele contempla a paisagem e ele descreve essa experiência estética num item chamado ânsia por solidão este sujeito que ansiava por ficar sozinho ele ele proclama o ser humano é um ser incondicionalmente livre talvez a partir do consultório acarpetado de Viena com o divã de veludo a gente possa aceitar que o ser humano não é livre mas a partir da palha suja de urina e fezes de Auschwitz Victor Emil Frankel proclama o ser humano é um ser incondicionalmente livre é aquele que constrói a câmara de gás e empurra o seu semelhante para dentro dela mas é aquele que entra na câmara de gás com a cabeça erguida com o Shemá Israel ou com o Pai Nosso nos lábios Frankel dizia que liberdade e responsabilidade não são duas realidades distintas mas dois polos de uma única e mesma realidade ele dizia para os alunos dele nos Estados Unidos vocês deveriam construir a estátua da responsabilidade na costa oeste para lembrar dessa verdade fundamental elas não são duas mas uma única e mesma realidade o dia que nós tivermos consciência plena disso nós teremos construído uma ideia mais completa e complexa de cidadania o ser humano é um ser livre e um ser responsável responsável é aquele que responde as questões que a vida lhe coloca Frankel diz nós temos que inverter a pergunta não perguntar o que nós esperamos da vida mas o que a vida espera de nós devemos arregaçar as mangas e ir responder a isso essa talvez seja a grande diferença da perspectiva de Frankel de outras perspectivas psicoterápicas nós devemos responder as questões que a vida nos coloca doutor Conrado o senhor teria alguma consideração Primeiro o entusiasmo do professor Luciano eu sempre me lembro é sempre assim já é uma característica dele em todas as aulas ele sou assim então não é nenhuma exceção mas eu me lembrei assim viu Luciano de algumas coisas né bom primeiro uma coisa que sempre me emociona muito é aquela passagem do quando que tu referes né que ele encontra que a que a sinagoga de Viena foi destruída aquela é uma passagem muito forte outra coisa também que eu me recordei assim um pouco né eu me lembro da história do primo Levi né o primo Levi também teve uma experiência mas assim que acabou tendo um fim trágico né porque ele acabou se suicidando né então é interessante eu acho que fazendo essa comparação quer dizer poxa o Vitor Frankel tem essa experiência longa no campo e eu não me lembro eu não me lembro até se ele passou em mais de um campo né quatro campos e aquela e aquela experiência eu me lembro assim sempre da tua aula também nessa referência que já ali aquela expectativa né porque inicialmente ele começou a tratar ainda em Viena de um eu acho que era esposa de um oficial alemão né e depois na verdade era o próprio oficial ah era ele mesmo na verdade o Frankel coloca assim de forma melhor que era o primo do oficial né porque um oficial não tem problema emocional né esse episódio que tu referes Frankel tinha pra ele e pra esposa dois vistos pra migrar pros Estados Unidos por conta dos Estados Unidos não terem entrado na guerra ainda e tal só que Frankel tinha os pais muito idosos e ele sendo diretor do hospital judeu de Viena os pais ainda tinham uma certa proteção naquela dúvida de se migravam ou não pros Estados Unidos Frankel eu cheguei em casa na casa do pai e havia um pedaço de mármore da sinagoga de Viena que foi destruída pelos nazistas e aí Frankel constata que era um pedaço da tábua dos dez mandamentos e aquela letra só tem no mandamento honrar pai e mãe e aí diante dessa dica que a vida lhe dá ele opta por não utilizar os vistos que acabaram caducando e ele não pôde migrar com a esposa um outro episódio que retardou a ida dele da família pelo menos em um ano para o campo de concentração é que ele fora chamado por um oficial nazista cujo primo tinha problemas emocionais e aí Frankel disse pois não o senhor me diga quais são os problemas do primo e aí o sujeito contava os problemas que o primo tinha isso aí me lembra um pouco aquela sexóloga que tinha no programa do Altas Horas do Serginho Groisman que a meninada faz pergunta o meu amigo aqui quer saber ninguém tem dúvida sexual só o amigo que tem um oficial nazista não tem problema psíquico então ele relata os problemas do primo Frankel faz uma terapia combinada que é de medicação com psicoterapia diga para o seu primo tomar isso e diga para ele fazer isso e aí o primo melhorou muito e por conta disso Frankel teve a sua ida e de sua família postergada em cerca de um ano para o campo de concentração então e depois vem essa coisa que ele diz que ao longo do tempo uma série enorme de felizes coincidências ou de milagres sucessivos o trouxe de volta do campo de concentração tem uma coisa em Frankel que é a liberdade da vontade a a questão externa ela pode ser dura ela pode me condicionar mas ela não me determina não podendo mudar a realidade que me circunda está sempre nas minhas mãos mudar a mim mesmo e é muito difícil a gente convencer as pessoas hoje disso sobretudo por conta da nossa sociedade que coloca o sofrimento como um acidente e na verdade ele não é um acidente ele está presente de maneira muito peremptória na nossa vida aliás no Franck eu tenho um contraste assim entre felicidade sucesso e prazer de um lado e sofrimento de outro esse livro que a gente mostrou aqui ele tem tradução para mais de 20 línguas modernas ele vendeu milhões de cópias no mundo inteiro os jornalistas norte-americanos queriam saber porque que um livro desse fazia tanto sucesso e eles olha é um fato ao mesmo tempo ao mesmo tempo estranho e notável que entre as dúzias de livros que eu quis produzir esse aqui tenha se tornado um sucesso porque Franck eu queria que ele fosse um relato anônimo a primeira edição alemã não tem o nome de Franck eu na capa porque Franck eu estava decidido a que fosse simplesmente o relato psicológico do prisioneiro número 119.104 os amigos fizeram grande pressão sobre ele e eles tinham um bom argumento o argumento deles é que um relato anônimo não tem a mesma força da coragem da autoria e aí diante deste argumento o Frankel cedeu e assumiu a autoria as capas já estavam prontas a primeira edição tem o nome de Frankel somente na folha de rosto vocês sabem como funcionam os amigos eles incomodam até que a gente cede inimigo a gente manda logo pro inferno a vida segue muito tranquila mas amigo é aquela coisa e os amigos de Frankel tinham aí um argumento muito forte e aí ele como os jornalistas insistiam essa resposta de dizer que a palavra sentido no livro desperta o interesse das pessoas era insuficiente para os jornalistas e ele diz aquele que eu estava decidido a publicar anonimamente esse se transformou num sucesso por isso eu não canso de repetir aos meus alunos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos Frankel era professor titular na Universidade de Viena e professor visitante em inúmeras universidades norte-americanas ele é doutor honoris causa pela pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ele foi trazido ao Rio Grande do Sul a Porto Alegre e a PUC pela doutora Isar aparecida de Moraes Schaus a doutor Isar o pessoal diz ah Isar está louca como é que vai trazer e ela trouxe Vitor Frankel em 1984 aqui não procurem o sucesso ele dizia para os alunos quanto mais vocês o procurarem e o transformarem num alvo mais vocês vão errar o sucesso e eu acrescentaria a felicidade e o prazer precisam acontecer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido como resultado da dedicação a uma causa maior que a pessoa ou a outro ser e ele dizia para os alunos façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível e o sucesso eu acrescentaria a felicidade e o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele e aí logo depois de dizer isso ele diz caro leitor se o livro a seguir apresenta uma lição tirada de Auschwitz o parágrafo acima apresenta uma lição tirada de um best-seller involuntário Uau com isso vamos encaminhando para o final acho que já vamos com uma hora e meia de gravação professor Luciano gostaria muito de agradecer ao senhor gostaria de agradecer também ao desembargador Conrado Kurtz o senhor fez uma explanação interessantíssima eu mesmo estou comprometido em reassistir algumas vezes para pegar todas as lições que o senhor nos passa tenho certeza que o pessoal vai gostar muito gostaria de deixar uma oportunidade para o senhor dar uma palavra final depois abrir também a palavra para o desembargador Conrado muito bem muito obrigado pelas palavras generosas pela infinita paciência de vocês comigo eu comecei com uma pergunta filosófica será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida pelo menos esse instante eu gostaria de terminar com Friedrich Nietzsche e tem uma frase citada por Frankel que poderia ser o título da vida e obra de Frankel quando se tem um porquê viver pode-se suportar quase qualquer como viver como eu comecei com o Kid de Abelha eu não vou terminar com Nietzsche vou terminar com Los Hermanos junto as mãos ao meu redor faço o melhor que sou capaz só para viver em paz muito obrigado pela acolhida maravilhosa e generosa dos queridos doutor Leandro Cordioli e do queridíssimo meu ex-aluno doutor José Conrado Curtes muito obrigado obrigado professor Luciano foi um enorme prazer e esse tempo simplesmente voou muito obrigado eu que agradeço senhores muito obrigado assim adorei a nossa conversa aqui vou encerrando então bom descanso para vocês muito obrigado abraço tchau